Oh Maria Madalena, Padroeira de União Sede nossa defensora, sede nossa proteção Sede nossa defensora, sede nossa proteção Assim como os pés ungistes do Divino Salvador Nós também arrependidos adoramos ao Senhor Oh Maria Madalena, Padroeira de União Sede nossa defensora Estamos aqui diretamente da Igreja Matriz de Santa Maria Madalena Onde acabamos de fazer o achiamento da bandeira Onde o Paroco Jorge deu por aberta as festividades da nossa Padroeira E estamos aqui com a Gorete Galvão, que foi a doadora da bandeira E ela irá falar para nós qual a emoção de ser devota de Santa Maria Madalena Falar de sua devoção, de suas promessas e da fé que essa festa nos traz Bem, falar na devoção, falar em Santa Maria Madalena Só em falar, só em pensar a gente se emociona Porque é a festa, é a promessa que a gente faz A fé que a gente tem Então são coisas que a gente não consegue nem explicar E nem falar, é coisa assim É Deus, é amor, é fé, é crer É crer naquele Deus do impossível Que através de Santa Maria Madalena intercede pelo seu povo Intercede por nós Então é muito emocionante, é muito gratificante A gente estar aqui nessa festa Que gostamos de dizer, é um novo, não é um diferencial esse ano Como todos nós estamos vivendo Com tantas perdas, mas nós estamos aqui Então temos que agradecer esse momento Sempre, sempre, sempre tem que ter aquela gratidão a Deus A nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o todo E a nossa padroeira, Santa Maria Madalena Que é muito emocionante A gente está vivendo esse novenário diferente Mas estamos vivendo a festa dela E vamos viver sempre essa emoção É muito gratificante estar aqui Essa emoção que nós vivemos todos os anos E acredito que isso passa sempre de geração a geração E sempre estamos aqui Aos pés dela, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo Então a minha palavra é só gratidão e gratidão Em relação à doação da bandeira Foi alguma promessa ou só devoção mesmo a Santa Maria Madalena? Não, esse ano Essa doação foi uma Foi uma promessa Foi uma graça alcançada Essa já é o terceiro ano que eu dou Não é o terceiro ano consecutivo Mas é o terceiro ano que eu dou E foi uma promessa alcançada Uma graça alcançada De momentos muito difíceis da minha vida Mas que com Santa Maria Madalena Com a intercessão dela Junto a nosso Senhor Jesus Cristo Consegui, passei e estou aqui Estamos todos aqui Então é só gratidão Como eu digo sempre A palavra, eu acho que a palavra é Fé, gratidão Gratidão Esse é amor Porque Deus é tudo Deus é amor Deus é caridade Deus é gratidão E sempre isso Fé, esperança, luz Nós precisamos muito E tudo é Deus Intercessão de Santa Maria Madalena De Nossa Senhora E só gratidão Obrigado Deus abençoe Estou aqui com o nosso paroco Padre Jorge Onde o mesmo irá falar Sobre a abertura das festividades De Nossa Excelsa Padroeira Santa Maria Madalena Hoje com muita alegria Nós iniciamos Uma pequena caminhada Em direção A festa de Nossa Padroeira Santa Maria Madalena Essa pequena caminhada É uma oportunidade Que Deus nos dá De nos prepararmos Para a festa Toda festa exige Pede uma preparação E essa pequena caminhada Vai ser justamente Para nós Esse tempo Que Deus nos possibilita Nos prepararmos Para a festa E essa preparação Ela se dá À medida que a gente Vai caminhando Celebrando Rezando Ouvindo a palavra de Deus O dia de hoje Foi um dia muito bonito Muito significativo Apesar dos limites Que a pandemia nos impõe A celebração Foi bem vivenciada Foi vivenciada Com muita fé Depois O hasteamento Da bandeira Percebi Nos olhos das pessoas O brilho De todos os anos Apesar de não termos Aquela bela processão luminosa Mas percebi O mesmo brilho O mesmo amor A Jesus Cristo O mesmo amor A Santa Maria Madalena Foi Um dia Que Sinalizou para nós Que mostrou para nós Que esse novenário Tem muito Para nos oferecer A festa de hoje A abertura de hoje Nos mostrou Que Deus Tem muita coisa boa Para nos dar Ao longo desse novenário E no dia da festa Para mim E para você Então eu convido A todos a participar Com muita alegria Quem não tiver possibilidade De vir para a igreja Pode acompanhar Pelos nossos canais Pelas nossas redes sociais Também a Rádio Quilombo Vai transmitir o novenário Das 19 horas Mais uma oportunidade Mais um espaço Que se abre para nós E ao longo da semana Nós vamos ter Várias oportunidades No dia do domingo Nós vamos ter Três horários distintos De novena Durante a semana De segunda a sábado Dois horários distintos Oito horas da manhã E dezenove horas Então temos toda a possibilidade De viver esse tempo Que é tão forte Tão bonito Tão significativo Para todo bom povoarino E desejo a vocês Tudo de bom Obrigado Padre Geogen Por essas belas palavras Pela disponibilidade Enquanto pastoral de comunicação Quero dizer que estamos juntos Durante todo o novenário E queremos agradecer a vocês também E dizer que curtam e compartilhem E fiquem ligadinhos Nas nossas redes sociais Viva Santa Maria Madalena Viva Oh Maria Madalena Padroeira de união Sede Nossa Dez